Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da Oikos Consultoria. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do workshop Seja Consultor Agora, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu compartilho muito da minha experiência como consultor empresarial e oriento você que tem o desejo de alcançar a liberdade financeira, fazendo o que gosta, sendo dono do próprio horário, da própria agenda e do próprio negócio. No vídeo de hoje eu vou te contar por que sou o consultor, quais as vantagens da profissão, quem pode ser consultor empresarial e o que mais você pode esperar desse workshop. Mas antes, se você não assistiu ao vídeo de boas-vindas, eu te peço para voltar lá agora e assisti-lo antes de iniciar esse encontro. É que os vídeos foram organizados de forma sequenciada, eles obedecem a uma ordem e o ideal é que você assista um após o outro em sequência, ok? Para começar, eu preciso te dizer que a consultoria empresarial é uma carreira que oferece excelentes recompensas. Primeiro, a recompensa financeira. Um consultor empresarial em início de carreira pode facilmente atingir ganhos acima dos 10 mil reais logo no primeiro ano. É claro que não existe uma fórmula mágica ou uma varinha de condão que vai te fazer ganhar muito dinheiro sem nenhum esforço. Se você é do tipo que espera ficar rico sem trabalhar de maneira consistente para isso, eu peço que você pare agora de assistir esse vídeo porque esse workshop não é para você. Agora, se você tem entusiasmo, espírito de vencedor e quer de verdade construir um negócio sólido e que vai te proporcionar ganhos financeiros muito acima da média, você está no lugar certo. Entre as razões que fazem da consultoria empresarial uma atividade rentável é o fato de que, além dos rendimentos normais da atividade, a consultoria ainda oferece a possibilidade de ganhos decorrentes de atividades acessórias, como palestras, cursos, treinamentos, seminários e muito mais. Como consultor de empresas, é muito comum receber convites para participar dos mais diversificados tipos de eventos, fazendo com que você incremente ainda mais os seus ganhos financeiros, além de divulgar massivamente o seu trabalho. Não sei o quanto significa para você o que eu vou te dizer agora, mas para mim tem muito valor saber que o meu trabalho melhora a vida das pessoas e contribui para o crescimento do meu país. Quando ajudamos empresas e empreendedores a desenvolverem seus negócios, estamos contribuindo para a geração de novos empregos, para a geração de riqueza, para a distribuição de renda, enfim, estamos contribuindo para o desenvolvimento da nossa nação. Falando de mim, isso faz toda a diferença. É uma satisfação incrível ser recompensado por esse aspecto tão particular da profissão, o reconhecimento público. A essa altura você deve estar se perguntando, será que eu posso ser consultor? E eu te digo, qualquer pessoa pode ser um consultor. Se você tem um conhecimento específico útil e relevante para a classe empresarial, é claro que você pode ser um consultor. Basta montar uma caixa de ferramentas para os atendimentos na área em que você quer prestar a consultoria. Se você tem identificação com alguma área empresarial, seja finanças, vendas, marketing, departamento pessoal, produção ou qualquer outra. Não importa. Você pode montar uma caixa de ferramentas através de alguns cursos de formação ou de aprimoramento naquela especialidade. Existem vários cursos de aprimoramento em áreas específicas onde você pode buscar as ferramentas de que precisa para desenvolver suas habilidades. Definitivamente, esse não é um problema. Se você não tem um conhecimento específico para oferecer uma consultoria, a receita é simples. Adquira-o e torne-se consultor. Atualmente, quanto mais específico e segmentado for o seu tipo de atendimento, maiores serão as chances de você fechar bons contratos. Além de tudo isso que eu já te falei, existe uma característica nessa profissão que faz muita diferença para a qualidade de vida dos seus profissionais. A flexibilidade do horário e da agenda. Em consultoria, você faz o seu horário, a sua agenda. Você é quem decide sobre os horários de atendimento e de trabalho. Além do mais, grande parte das atividades é desenvolvida no seu escritório ou mesmo em casa, como a preparação de relatórios, diagnósticos, documentos e tudo mais que dá suporte ao seu atendimento. Por tudo isso e por muito mais, eu adoro o que faço. A consultoria me dá tanto prazer que nem dá para chamar isso de trabalho. Eu faço exatamente o que eu gosto de fazer e ainda sou bem remunerado por isso. Antes de encerrar esse nosso primeiro dia de workshop, eu quero te dizer o que você pode esperar dos nossos próximos encontros. Aqui você não vai ver aulas enfadônias, demoradas, cansativas e cheias de conteúdos superficiais com o único propósito de prender sua atenção. Ao contrário, minha intenção é poupar ao máximo o seu e o meu tempo e com a maior objetividade possível fazer com que você descubra nesse workshop o essencial para se tornar um consultor empresarial e viver integralmente de consultoria. Você terá acesso a informações muito valiosas para iniciar um negócio de consultoria de forma bem planejada e inteligente. Agora sim, para encerrar o vídeo de hoje, eu faço referência ao grande Peter Dracker, que dizia, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço para você que é um futuro consultor empresarial e até a próxima.